Bandido especialista ainda a golpe joga todo o seu charme sai gastando por aí E eu acostumado a roubar o coração das mais santinhas Sempre na ousadia eu faço elas gamarra E agora tô aqui imaginando a bandida rebolando E sentando sem parar Eu não sei, mas tô ficando preocupado Tô ficando apaixonado e até pensando em casar Porra nenhuma, bandido eu só queria te comer Então joga o rabetão pro alto Que hoje é o dia, é o dia de fuder Porra nenhuma, bandido eu só queria te comer Então joga o rabetão pro alto Que hoje é o dia, é o dia de fuder Então joga o rabetão pro alto Que hoje é o dia, é o dia de fuder Bandido especialista ainda a golpe joga todo o seu charme sai gastando por aí E eu acostumado a roubar o coração das mais santinhas Sempre na ousadia eu faço elas gamarra E agora tô aqui imaginando a bandida rebolando E sentando sem parar Eu não sei, mas tô ficando preocupado Tô ficando apaixonado e até pensando em casar Porra nenhuma, bandido eu só queria te comer Então joga o rabetão pro alto Que hoje é o dia, é o dia de fuder Porra nenhuma, bandido eu só queria te comer Então joga o rabetão pro alto Que hoje é o dia, é o dia de fuder Então joga o rabetão pro alto Que hoje é o dia, é o dia de fuder DJ Rúvio tá aí